Vamos para a primeira informação, nós vamos falar sobre cadastro eleitoral. Faltam poucos meses para as eleições municipais e quem tem alguma pendência com a justiça eleitoral deve ficar atento ao prazo de regularização para poder votar este ano. 148 milhões de eleitores devem ir às urnas em outubro deste ano para escolher prefeitos e vereadores dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Aqui em Rondônia, cerca de 1 milhão e 380 mil eleitores devem comparecer às urnas. Mas para que todos possam exercer o direito democrático, é preciso estar em dia com a justiça eleitoral. Nós precisamos dar confiabilidade no sistema. 150 dias aproximadamente antes da eleição, a gente precisa saber quantos eleitores existem no Brasil, nós precisamos dividir esses eleitores nas zonas eleitorais, nós precisamos providenciar urnas eletrônicas, nós precisamos providenciar segurança para que tudo aconteça no dia da eleição de forma acontenta. Quem teve o título cancelado, precisa fazer a primeira via do documento ou alterar o domicílio eleitoral, deve ficar atento à data limite de atendimento nos cartórios eleitorais este ano, que é dia 6 de maio. Para regularizar o título, é preciso comparecer ao cartório eleitoral, preencher o requerimento de alistamento e apresentar um documento oficial com foto. E quem deixou de votar nas últimas eleições, ainda tem que pagar uma taxa de R$ 3,51 por turno não comparecido. Após a data limite até o final das eleições, o cadastro eleitoral ficará fechado, sendo permitido somente a emissão da segunda via do título de eleitor. Caso o eleitor não regularize o título a tempo, além de ficar impedido de votar, também será impedido de tomar posse em cargos públicos, fazer matrículas em universidades públicas, entre outras restrições. Para consultar a situação do documento, o eleitor pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Fica atento, né? O voto é obrigatório aqui no Brasil. E enquanto for assim, nós temos a obrigação de comparecer lá na hora de votar. E se nós não estivermos regularizados, não vai ter o voto. E depois isso pode criar uma série de transtornos. Pode se perder o direito de se ingressar em portas que podem se abrir e para você pode estar fechada. Porque você não vai estar quites com o seu dever de eleitor. Então, muita atenção, muito cuidado. Você pode querer votar e não conseguir votar. E a pena é a mesma. E a pena é a mesma.